Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que tomou conta da mídia. A carne e o leite atingiram preços na estratosfera. E quem é que é o culpado por esse aumento no preço do leite e da carne? Vamos falar sobre isso agora. Canal Agroverdades, o agronegócio passado alívio. Apoio AgroMenas. Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui de um assunto que praticamente dominou a mídia, que é o preço do leite e o preço da carne lá no supermercado, na padaria, seja onde for. E nós não podemos deixar de analisar essa questão com fatos e dados reais. A primeira coisa que se tem ideia é o seguinte, o produtor deve estar vendendo leite muito caro, porque eu estou comprando um litro de leite na caixinha por R$ 7, R$ 8, R$ 9, até R$ 10. E aí gente, eu peguei os dados dos preços médios recebidos pelo produtor brasileiro no mês de junho. R$ 2,68. Alguém pode falar, é, mas aí subiu os custos, era mais baixo, porque agora nós estamos entrando na seca, a ração está cara, tem a guerra da Ucrânia que o fertilizante, o custo de produção subiu muito. E aí eu vou pegar então, quanto que o produtor recebia o ano passado, no período mais crítico da seca, dados todos os dados do CPEA. O produtor recebia, em setembro de 2021, R$ 2,38 por litro de leite. Ou seja, agora, em junho de 2022, ele passou a receber R$ 2,68, 30 centavos a mais, o que equivale a um aumento de 12,6%. E o que justifica um litro de leite sair de R$ 3, 4 para R$ 10? Nós precisamos parar, eu digo o seguinte, nós precisamos parar de ser Zé Mané. Porque, na verdade, eu nunca vi produtor fazendo publicação, divulgando nem publicidade na mídia. Então, nessa hora, a mídia joga em cima de custo de produção, em cima das fazendas, dos produtores, um aumento absurdo, que eu não sei de quem que é, se é do laticínio, se é do atacadista, se é do varejista. O que eu sei é o seguinte, o produtor de leite está lascado. E a imprensa falando que o preço está nessas alturas por causa do custo de produção. Que custo de produção? Se aumentou 21% de setembro de 2021 para junho de 2022. Saiu de R$ 2,20 para R$ 2,68, o que em média o que o produtor recebe no Brasil. Então, se tem alguém, uma vez uma pessoa me disse o seguinte, inflação é a melhor época de ganhar dinheiro, e eu estou sabendo que é mesmo. Agora, quem ganha é quem domina, é quem tem a mídia na mão, é quem tem o poder de aumentar a preço e ninguém fala nada. Então, eu queria falar com vocês, nunca no Brasil o produtor de leite sofreu tanto como está sofrendo agora. As coisas tão difíceis, e lá no final, nunca a pessoa que precisa de comprar leite pagou tão caro. Custo, média, R$ 2,68, para o cara vender uma, para chegar lá e está de R$ 10, R$ 9, Gente, não precisa ser gênio não, tem uma coisa errada nesse país, tem algo errado. As pessoas, os grandes grupos que dominam tudo, estão matando quem produz e quem consome. Na pecuária de corte, outro absurdo, aqui o meu amigo Maurício Palma Nogueira, o Maurício fez um levantamento de quanto que era quem recebia mais em junho de 2021, comparado com junho de 2022. O preço da carne para o consumidor aumentou 14,22%, de junho de 2021 para junho de 2022. Vocês estão vendo aí os dados, eu estou mostrando aí nas tabelas. O produtor recebeu 2,9% a menos. Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. Esse país tem umas 4, 5, 6 empresas tomando conta desse país. E o produtor está cada vez mais enforcado. Isso não vai, o final não vai ser feliz. Muita gente vai abandonar. E aí sim, o preço vai ter que subir. Porque é muita demanda e pouca gente para poder produzir. Esse foi mais um Agro Verdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agro Verdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agro Minas.